Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tiver assistindo mais o vídeo de 1989, Duck, Dynamo Duck. Mexa, mano. Tô! Ah, peraí. Vamos desvir aqui. Que legal, velho. Ah, ah, eu tô aqui, ó. Ah, se eu parar de atirar, ele mexe. Se eu ficar atirando, ele trava a mira num lugar só. Porra, daqui. Ó. Muito massa. Isso aqui, ó. Porrada, porrada, porrada. Muito bacana, velho. Tem especial? Nossa, mas eu tava do lado de fora. Por que o Megamana aqui, ó, gordinho? Ah, quer sair no tapa aqui, pessoalmente? E isso, toma. Que bom que eu posso carregar aqui o soco. Nossa, velho, divertido, interessante mesmo o jogo. Pena que se não é totalmente destrutivo, né? Mas é legal. É, os sprites são praticamente os mesmos. Peraí, hein? Pô, de assassinato do fundo, isso é destrutivo, né? Mas na época, né? O helicóptero, velho. O que é que tá? O que é que tá? Tá bom. Sai daqui. Peraí. A sangue, bazuca. Deixa eu falar. Nossa, cara, eu entrei dentro do prédio. Que da hora. Muito chique, velho. Nossa, tem que ir difícil. Peraí. Me lasquei. Bem, pessoal, esse foi mais um demo. Muito bacana. Muito bem feito, por sinal de tipo de jogo. Até superou minhas expectativas. Eu nunca tinha visto uma coisa parecida igual essa aqui, não. E ó, de muito tempo. E ó, que eu já vi muito jogo. Bem? Legalzinho? Teste, hein? Bora pra próxima. Teste, hein? Teste, hein? O que é isso?